Muito bem, já estamos de volta com o Jornal do Estado. Olha, a família de uma criança com paralisia cerebral está fazendo uma campanha na internet para arrecadar dinheiro e realizar uma cirurgia fora do Estado. É o que a gente vai acompanhar agora. Em decorrência do parto prematuro, aos 8 anos, Pedro ainda luta para superar algumas sequelas. O Pedro, ele tem um diagnóstico de paralisia cerebral, considerada, classificada como grau 2. Ele é um diplégico. O Pedro, ele também tem um diagnóstico de autismo e de epilepsia. O Pedro, ele teve todo esse diagnóstico devido ao quadro de prematuridade dele, que gerou, devido às complicações, gerou a paralisia. E, consequentemente, as características do autismo e o quadro da epilepsia. O garoto tem dificuldades na locomoção por causa de uma atrofia nas pernas. E Camila se dedica a procurar especialistas para melhorar a qualidade de vida do filho. A cirurgia custa 32 mil reais. Essa cirurgia, aqui no Estado, eu não consegui um médico que fizesse. E, como assim, é uma coisa que vai influenciar para o resto da vida do Pedro, eu precisava do profissional que fosse um profissional que tivesse experiência, que fosse referência. Então, foi justamente quando eu consegui, conheci e fui à consulta desse médico fora do Estado. Porque aqui no Estado não tinha médicos voltados para a pediatria que fizessem esse procedimento. A cirurgia, ela pode ser realizada pelo SUS, mas a fila de espera é enorme. E, assim, eu não poderia esperar para fazer essa cirurgia, porque isso é uma coisa que está influenciando na vida do Pedro. Isso mesmo, Pedro. Vamos fazer barulho, vamos chamar a atenção, porque se você puder ajudar, você pode adquirir uma rifa que a família está vendendo ou adquirir uma camiseta. Olha só que bacana, uma camiseta do time do Pedro. Tudo isso, você encontra mais informação através do Instagram da mamãe dele, que é o Camila Mariana G. A campanha foi feita para eu arrecadar os fundos do Pedro, para mostrar que o diagnóstico que ele tem não necessariamente vai interferir no destino dele. O Pedro é uma criança que ele é funcional, que ele tem direito a andar, a ter o lazer dele, a fazer tudo isso. E a gente está fazendo a campanha, essa arrecadação das vendas das camisas e das rifas, justamente para conseguir fazer a cirurgia e para manter essa qualidade de vida dele. Pois é, uma causa super nobre, né? Temos que ajudar. Só reforçando, todas as informações sobre a campanha estão no Instagram da mãe do Pedro, que é esse que aparece para vocês agora, arroba Camila Mariana G. O governador Renan Filho anunciou durante o coletivo de imprensa que até o mês de abril, todos os funcionários do Estado, ativos e inativos, receberão o salário dentro do mês trabalhado. Essa é uma boa notícia que a gente acompanha agora. De acordo com o governo de Alagoas, todos os 74 mil servidores estaduais ativos e inativos terão depositados os salários dentro do mês trabalhado a partir de abril. Até lá, categorias do funcionalismo serão contempladas de forma escalonada. Folha de janeiro, todos os servidores públicos da Secretaria de Saúde já vão receber dentro do mês. Dia 28 de fevereiro, nós vamos pagar todos os profissionais de educação. Vamos colocar todos os profissionais da educação para receber dentro do mês. No mês de março, nós vamos colocar todos os profissionais da segurança pública. Vão receber a partir de março dentro do mês. E no mês de abril, todos os outros da segurança pública, exceto, em março, exceto, delegados e oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, que são os mais altos salários. Esses vão ser colocados em dia no mês de abril. Particais, procuradores. Fiscais, procuradores de Estado, que são os mais altos salários do governo do Estado de Alagoas. Nós vamos colocá-los todos em dia a partir de abril. Segundo o governador, a medida vai evitar que uma futura administração no Executivo Estadual herde folhas a pagar. Todos os governos aqui em Alagoas, historicamente, quando acabam, eles deixam a folha de dezembro para o outro governo pagar. E tem governo que não paga. Nós resolvemos, né, Jorge, na transição, pagar a folha. Nós pagamos a folha que o Teotônio não pagou de dezembro de 2014, em janeiro de 2015. Mas muitos estados e muitas prefeituras, e o servidor fica sempre na iminência de ter um problema, não paga. É um grande ato e eu acho que é um lado simbólico aí, que é o que a gente vai trabalhar esse ano, para fortalecer o serviço público, melhorar as condições para os servidores públicos. A expectativa é de que R$ 261 milhões sejam injetados na economia do Estado, com o pagamento da folha dentro do mês. Isso é importante porque isso vai ajudar nesse período de pandemia, que a gente ainda está vivendo aí, nesse início desse ano aí, um reforço para a economia poder circular melhor, funcionar. E eu acho que isso vai ser também uma medida que vai reforçar o apoio no combate ao Covid. Pois é, uma boa notícia, né? E o Jornal do Estado desta terça-feira fica por aqui, mas a gente volta amanhã às 7h20 da noite. Para você rever as nossas reportagens, é só acessar as redes sociais da TV Ponta Verde. Um bom descanso e até lá. Um bom descanso e até lá. Um bom descanso e até lá. Um bom descanso e até lá.